Para a competição, a cabeça tem que estar muito boa, tem que estar bem focado, tem que saber o que pensar, quando pensar, é muito comum a gente errar um salto, é muito difícil fazer toda a série perfeita, quando você erra um salto, eu posso me dar o direito de pensar desse salto por 30 segundos, não mais que 30 segundos, e fazer melhor o próximo, e fazer melhor o próximo, e acho que isso aí é um paralelo, uma analogia com a vida. O grande diferencial do César, como atleta, é a cabeça dele. Ele é um atleta muito inteligente, controla muito bem as emoções. Muito competitivo, nos satisfaz com pouca coisa, ele tá sempre buscando o melhor dele, e tem uma percepção corporal também fantástica, ele sente muito bem o movimento, ele é muito constante, difícil você ver ele errar. Chegou muito bem, trabalhou com amplitude, subiu bem, bem o ângulo, a entrada, excelente. Não seria todo treinador hoje que selecionaria uma criança com meu biotipo. Porque nessa época eu não era flexível, eu não pulava muito alto, eu não era dos mais corajosos, então assim, tinha um fator que era muito importante, eu gostava muito, muito mesmo de estar na piscina, então isso foi fundamental, porque eu tava ali todo dia, a frequência, muita intensidade, e isso me tornou um atleta profissional. Meu objetivo é estar entre os dez melhores, porque eu não sei, vai ter ano que eu vou estar entre os dois, como eu já fiquei, eu fui segundo no ranking mundial, mas também teve anos que eu fiquei vigésimo. Mas o objetivo é sempre ficar entre os dez, e nos últimos 15 anos quase sempre deu. Eu comecei com nove anos, tô há 25 anos, saltando, até hoje, ininterruptos. Primeiro, o atleta tem que entender que tem que gostar de treinar, e não tratar como um martírio. Você tem que sentir prazer. Quando a gente entende a ideia de ser atleta, de verdade, você vai começar a abrir mão de um monte de coisas, e isso tem que ser natural. Você tem que sentir dor, tem que acostumar com dores. É no treinamento, no dia a dia que a gente se esforça, é difícil muitas vezes acordar cedo, tá cansado, tá com dores, não tá disposto, não tá afim. O que eu treino hoje, na água, acho que é um terço do que eu já treinei. E aí, com os anos foram passando, comecei a diminuir lá e aumentar aqui, pra poder aguentar tantos anos. Se você pegar a idade da galera toda dos saltos, você vai ver que são poucos, pelo menos a faixa dos 30 anos. E pra chegar nisso aí, foi muita conversa com treinadores, com preparadores físicos, e todos eles batendo a mesma técnica. Mantenho o físico. Se eu tiro a academia e fico com os saltos altos, rapidinho eu machuco. Eu fui pro Rio em 2009, pra treinar e ficar lá até 2016, mas em 2013 eu tive que sair, né, a piscina foi fechada. Uma cidade como o Rio, que realizar as Olimpíadas, era interessante que ela deixasse um legado. Uma piscina, pra preparação e pós, né, só que não aconteceu. A gente teve que se realocar. Um momento bem delicado da minha carreira. Não sabia o que eu ia fazer com a esposa que também tava lá no Rio. Mudar todo um planejamento, não só meu, como o dela, de vida. Eu senti as consequências dessa mudança na piscina. Eu escolhi aqui Athens, porque a estrutura daqui é muito boa. Treino ali e venho direto pra cá malhar. Sem contar que andando um pouquinho mais aqui, 5 minutos, nós temos o refeitório da Universidade. Então nesse raio aqui eu tenho praticamente tudo. Esse é o grande diferencial. Eu não preciso me deslocar pra uma academia que está 20 minutos daqui. E eu moro também muito perto, moro a 5 minutos. Então pra mim foi muito importante essa distância entre tudo que eu preciso fazer. Eu vim pra cá pelo Dan, porque é muito importante, né, o treinador, na preparação, em tudo. E como eu já era amigo dele, já tinha 5 anos de amizade aí. Ele veio aqui para treinar com um dos meus atletes, Chris Kowal, que foi um dois-time Olympian em 2008 e 2012. E eles tinham sido amigos quando eles eram no Grand Prix circuito e no World Cup. Então nós começamos uma amizade. E aí no próximo ano ele decidiu voltar aqui. Então nós trabalhamos muito bem juntos. E quando eles estavam fechando o pool no Rio, ele não tinha um lugar para treinar. Eu precisava de um treinador de assistência. E então eu disse, vim pra Áthens, treine comigo e me ajudem a treinar a minha equipe. Tudo funcionou bem. A Laura foram três anos de treinamento juntos aqui. E eu vi o tanto que ela treina, o tanto que se dedicou pra isso. E agora é a hora da verdade. Eu não sei pra que dê tudo certo que puxar uma competição seja no Brasil, né? E não aqui no Olympic Trials. Estou treinando com o Cesar nos últimos dois anos. Eu acho que eu aprendi muito de ele sobre como trabalhar bem e preparar para grandes competições. Então foi muito bom ter ele. Eu sou um exemplo para os meus diversos. E eles são muito coacháveis. Então quando você pediu para fazer uma mudança ou para fazer algo, ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso, faz isso muito bem. E não se desculpe. Ele sempre faz isso. Proveço a cura para fazer um contato, ele é um pouco de preto. E isso é muito bom. Aqui está a cura. Um pouco mais de volta para que você seja puxando e puxando e puxando. Eu ainda acho que você está saindo um pouco assim, ao invés de chegar aqui. Vamos lá. Então, de repente, eu não consigo fazer um triple e meio pontapé. Mas eu consigo fazer um duplo e meio pontapé para nove, para oito e meio, nove, com uma entrada bem bonita. Então, eu vou investir nisso. Ele é um atleta muito elegante, né? Apesar do salto ser super difícil, de você ter que estar fazendo a sua força máxima ali, ele consegue fazer todo esse esforço e passar uma leveza, passar uma elegância. São poucos atletas que têm essa característica que ele tem. O máximo de detalhe que eu posso chegar no meu treinamento é a bioquímica. O trabalho com o Cameron começou já tem alguns anos. A partir dessa avaliação bem precisa do sangue em treinamento, que é coletar meu sangue antes de treinar, depois de treinar, na recuperação do dia seguinte, em jejum, ele consegue avaliar o que acontece com o meu corpo na situação de estresse, do treino, do dia a dia. E, a partir desses resultados, eu vou usar agora na Olimpíada. O que a gente faz, basicamente, é um estudo esportômico, que é uma metodologia científica onde a gente procura entender as mudanças no metabolismo e na sinalização que acontece no atleta durante o exercício. O que a gente faz é ensinar ou produzir meios para que o atleta regule o motor. Ou seja, a gente dá informação do que está acontecendo no nível celular e como o organismo do atleta está respondendo àquele estímulo. Aprendi muito com os exames. Eu chego 100% de manhã no treino. Aí, acabou o treino da manhã, eu estou com 40%. Aí, eu descanso uma hora e meia. Eu chego para o treino da tarde, eu estou com 70%. Mas, se eu descanso mais uma hora, duas horas e meia, opa, já chegou a 95%. Aí, além disso, o que eu como que ajuda a recuperar mais rápido? Antigamente, era só o atleta e o técnico. Vai. E se vira. O treinador tinha que ser o psicólogo, tinha que ser o nutricionista. Hoje, não. Hoje, a gente entende que, para chegar e competir com os melhores do mundo, tem muita gente envolvida, muitos estudos científicos e muitos anos de trabalho. E aí, a minha massagista é uma peça importante na minha equipe e na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo. No prumo. Eu encontrei um técnico que trabalha para atletas, e é chamado Sport Cupping. E nós estamos tentando tirar tudo do seu corpo, para que o seu corpo não tenha que puxar isso. A massagem puxar isso, e a sangra o sangra. O corpo puxar isso. O corpo puxar isso. O maior o cup, o maior o surface da área, o maior o músculo vai. O menor o cup, o maior o topo. O corpo puxar isso. Eu costumava ser um atleta, e eu tenho um atleta muito, e eu entendo muito do meu corpo. Com o Cesar, ele é um atleta muito, então, há pequenas pequenas. O corpo puxar isso. Eu acho que ele é o forte quanto ele já foi. E eu seria surpreendido se ele não performava o seu melhor. O corpo puxar isso. Minha semana fica dividida entre a Átens e a Atlanta para balancear, né? Porque eu acho que é importante também ter esse... não ficar também tão distante, né? Lada da Sabrina. Olha aí! Olha aí! E aí? Tudo bem? Como foi o trem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Estamos bem. Tudo bem? Já sente alguma coisa? Tá mexendo? Não quero. Não quero. Não quero. Sinto crescer. A Sabrina é muito companheira, né? Ela sempre esteve do meu lado nos momentos que eu precisei mudar, e nesses últimos oito anos aí, praticamente, ela veio me acompanhando. o compromisso dos dois, assim, com relação à carreira dele, né? Porque... é um ritmo de vida muito diferente, né? A gente postergou ter filhos e tal. A gente tem que abrir mão de muita coisa. A pessoa que tá do lado tem que... tem que aguentar o tranco também. Ela tem que entender, não só dizer que entenda. Não, eu te entendo. No caso dela, a vida profissional foi deixada de lado nesses últimos oito anos. A vida pessoal também, né? Ela já queria ser mãe um tempo atrás. Ela falou, vamos esperar mais um pouquinho, só mais um ciclo ali, e agora a gente vai conseguir realizar esse sonho também. Quando é em casa, a torcida aplaude, grita, assovia, faz aquele barulhão todo. A torcida a favor é bom demais. E aí, essa energia vem. Estamos no Vila Olímpico. E eu estou muito emocionada. É a minha primeira vez. E eu vou ver o César Castro. Ele vai pôr magníficamente. O Brasil! E do Brasil, o César Castro! Eu trabalho também, né? A cabeça para poder me concentrar no salto e esquecer um pouco do que está em volta. Pelo menos fica mudo na hora da competição. Comecei a competição muito bem. Primeiro salto, oito, oito e meio. Beleza. Estava dentro da minha ideia do salto que eu posso fazer. Esse segundo salto, ele foi muito atípico. Fugiu de tudo que eu imaginava. Eu fiz o salto, caí muito ruim, algo que eu não faço. Uma fração de segundo eu pensei que não ia conseguir fazer. Eu já tive momentos na carreira que deixei que o salto errado continuasse durante a competição. E essa é a pior coisa que acontece. No terceiro salto, eu falei, vamos embora. E aí deu certo. Consegui essa recuperação, aos poucos fugando confiança de novo. Até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo. Eu participei de quatro Olimpíadas representando o Brasil. Quatro Pan-Americanos, sete Mundiais. Igualei o resultado de 12 anos atrás, em Atenas, em 2004. Passava com 21 anos. Era outro César, outra estrutura. Hoje, eu faço muito mais coisas para chegar no mesmo lugar que eu cheguei há 12 anos atrás. Entre os dez melhores do mundo numa Olimpíada, eu não poderia ficar triste com isso. Eu sei que medalha é algo distante, mas entre os dez do mundo sempre foi o meu plano, sempre foi o meu sonho. Olimpíada é a mãe. Amém. 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 Amém.